Eu ouvi dizer que foi o único reprovado Bem feito pra ele Imagina só se ele tivesse se tornado um ninja Então por quê? Porque eu vou ser maior do que todos eles Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma linda ninja As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim Ei Sete minutos Naruto Kusumaki Olhe no fundo dos meus olhos Pense e diga quem sou eu O sorriso não esconde uma alma que sofreu Não esconde lágrimas descendo pelo rosto De um menino que viveu sua vida na sombra de um monstro odiado Cresci com tristeza no coração Porque na vida nunca tive ninguém pra me dar a mão Eu sonhava acordado em ser alguém reconhecido Eu sonhava acordado em ter alguém pra chamar de amigo Sem pai, sem mãe, mesmo assim eu buscaria Sem amigo, sem família, por um sonho lutaria De tudo varia por esse objetivo Ter pessoas me olhando não com ódio, mas sorrindo Eu sonhei tanto que um dia decidi correr atrás Se tornou minha conduta, não me render jamais Insisti sem desistir até que o dobro se atinja Eu vou alcançar meu sonho, esse é meu jeito ninja Eu sei que é muito longo o caminho Eu sei, pra eles parece que é impossível Eu sei que muitos poucos acreditaram em mim E eu sei, mesmo assim eu vou lutar até o fim Eu prometi que agora vou fazer acontecer Meu sonho vai ser a minha razão de viver Botar meu sangue se preciso, mesmo que eu não consiga Não volto atrás da minha palavra, esse é meu jeito ninja Desde pequeno minha alma foi marcada Porque minha está selada, raposa de nove cautas Quando se tem um sonho pra buscar nunca é tarde Vou realizar o meu, um dia serei Hokaki Éramos uma equipe, cada um com um destino Não importa o caminho, sempre seremos amigos Não te salvei da escuridão porque eu era fraco Eu vou treinar pra não deixar que ninguém corte nossos laços Quebrando barreiras, eu busco ir além Controlando o poder ruim pra poder usá-lo pro bem Supero cada provação como se fossem episódios E um dia eu darei um fim nesse ciclo de ódio Inimigos no caminho, mas protegerei a todos Porque esse é meu destino, minha vontade do fogo Insistir sem desistir até que o topo se atinja Vou proteger meus amigos, esse é meu jeito ninja Eu sei, que é muito longo o caminho Eu sei, pra eles parece que é impossível Eu sei, que muitos poucos acreditaram em mim E eu sei, mesmo assim eu vou lutar até o fim Eu prometi, que agora vou fazer acontecer Meu sonho vai ser a minha razão de viver Botar meu sangue se preciso, mesmo que eu não consiga Não volto atrás da minha palavra, esse é meu jeito ninja Almas condenadas vivendo e trazendo horror Um sofredor que quer que o mundo todo sinta sua dor Queria que eu me rendesse, queria me ver cair Desista de tentar me fazer desistir Não há nada no mundo que possa deter um sonhador Alguém que na solidão aprendeu sobre o amor A vontade de alcançar um sonho é uma chama ardente Não importa minha dor, continuarei seguindo em frente Sasuke, sabe que nunca desisto Não importa o que diga, você é meu amigo Sempre cumpro minha palavra, uma promessa foi feita Você voltará comigo, não importa o que aconteça Tocando corações, cruzando por essa terra E com as minhas mãos eu darei um fim nessa guerra Insisti sem desistir até que o topo se atinja Vou proteger meus amigos, esse é meu jeito ninja Eu sei, que é muito longo o caminho Eu sei, pra eles parece que é impossível Eu sei, que muitos poucos acreditaram em mim E eu sei, mesmo assim eu vou mudar até o fim Eu prometi, e agora vou fazer acontecer Meu sonho vai ser a minha razão de viver Vou dar meu sangue se preciso, mesmo que eu não consiga Não vou pra trás da minha palavra, esse é meu jeito ninja E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou, dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, o Casberto e o HotTube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima, no Sete Minutos Tchau 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 Tchau